Quase tudo pronto no Supremo Tribunal Federal em Brasília para a cerimônia de posse do novo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, e do vice, Ricardo Lewandowski. A repórter Carolina Chaves está no STF e tem ao vivo mais informações sobre os últimos preparativos. Boa noite, Carolina. Boa noite, William. Amanhã a cerimônia de posse do novo presidente, do novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal que está prevista para começar às 15 horas. São esperados aproximadamente 2 mil convidados entre familiares, amigos, autoridades e até artistas. Aqui o trânsito vai ser organizado pela polícia militar em parceria com a segurança do tribunal. Aqui estão sendo instalados vários telões para que o público e também jornalistas acompanhem em tempo real a solenidade da posse. Lembrando que por causa da cerimônia, amanhã o funcionamento do tribunal será diferenciado. E a transmissão ao vivo será feita pela TV Justiça, Rádio Justiça e também pela internet. William. Obrigado, Carolina. E confira agora como estará organizado o plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão de posse que ocorre amanhã à tarde. A cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal está prevista para começar às 3 horas da tarde. Aproximadamente 2 mil pessoas são esperadas para a cerimônia. Para acomodar os convidados será feita a seguinte distribuição. No primeiro setor, que é o tablado, ficam a presidente da República, os governadores do Distrito Federal e de Minas Gerais e os ministros do STF ativos e aposentados. Ao lado direito do presidente do tribunal ficam os membros do Executivo Federal, estaduais e municipais. Ao lado se posicionam os ministros dos tribunais superiores. De frente para o presidente, o espaço é reservado para o presidente da OAB e familiares dos empossados e dos ministros do Supremo. À esquerda da cadeira do presidente ficam os representantes dos tribunais regionais federais. O setor azul é reservado para os representantes dos países estrangeiros. Já confirmaram presença as delegações da França, Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Os convidados dos ministros do Supremo vão ocupar os lugares vagos. Após todos se acomodarem, é esperada a chegada da presidente da República, Dilma Rousseff. Só então é declarado pelo presidente do STF o início da sessão de posse, com execução do hino nacional. Logo após, o diretor-geral da Secretaria do STF lê o termo de posse. Neste caso, com a aposentadoria do presidente anterior, ministro Ares Brito, que é indicado para empossar o novo presidente do Supremo, é o decano, ministro Celso de Mello. A partir deste momento, começam os discursos, que têm duração máxima de 15 minutos cada um. O primeiro a discursar é o representante do STF, ministro Luiz Fux. Em seguida, é a vez do procurador-geral da República, Roberto Gorgel. Na sequência, quem fala é o presidente da OAB, Ofir Cavalcante. E por fim, o presidente, já empossado, ministro Joaquim Barbosa, discursa e encerra a sessão de posse.